Sem medo na casa, com vocês sem medo, mais uma vez convosco No debate com todos meus colegas aqui, na fala como estudar é bom Quando abraço, Edilson, Moxara, Diza, Caputo, Holanda, Stana, JÁ Ministro, Izzy, Ana, Margarida, JÁ Não posso desistir de mim Eu não posso desistir de mim Na vida, nem todos devemos seguir Aos caminhos dos outros Aos caminhos dos outros Eu não vou desistir de mim Por você Por você Querida, nesse mundo As coisas, as coisas são feitas de experiências Que nos mantêm Por bastante Tempo Por vivemos Como é nosso Como é nosso Como é nosso BoaFa Encarregado De O meu coração Confessou Por O O Aidegraas Aidegraas Porque ele me explicou Venha, venha, diz o seguinte Morrar é um dos mandamentos Morrar, seu pai Sua mãe Pra teus dias se prolonguem Na TV